Big City! Big City! Há tempo que o vocalista de história tinha carreira! Fala galera! Xarapim da área e olha só! Hoje o React é com Rock in Rio! Vocês já ouviu falar do Rock in Rio? O maior festival de rock do mundo! E é brasileiro e nasceu aqui no Rio de Janeiro! E nós vamos revisitar agora! Eu vou fazer um React em cima do primeiro Rock in Rio que teve no Brasil em 1995! E foi Rock e foi no Rio! É, Rio de Janeiro! Como diz o nome, por isso que tem esse nome! Apesar de hoje não tem mais nem Rock e nem ser no Rio! Fala aí pessoal! Você já conhece o Xarapim Baby? É o canal do YouTube do Xarapim para Criança! Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão! Já se inscreve por lá também e apresente o canal para a sua criança! Olha só! Fica ligado aí porque você está no canal do Xarapim! Se inscreva, curta e compartilha! Vamos em frente! Bem-vindo ao Rock in Rio! Em 1985 ninguém era nascido! Nossa cara! Nem os roqueiros que tocaram era nascido! Solta aí! Olha aí o logotipo! Nossa, bem histórico! Olha que rio! Isso aí é... Lenta Nave! Isso! A cidade entrou finalmente no ar! Tinha 20 anos! A melhor notícia para os roqueiros e para quem vai trabalhar aqui na cidade do Rock foi a volta do sol hoje depois de três dias de muita chuva! Os carros, velho! Vocês dois passaram tão bem linda! Meu rei! A melhor notícia para o próximo ao local do show começou muito cedo! Os roqueiros vêm de toda parte querendo ver seus ídolos! Mas para muita gente esse festival é uma forma de faturar um pouquinho! É! É! As farrasas vendendo tudo! Estão de um lado e de outro no acesso principal a cidade do Rock! A melhor! São trailers ou barraquinhas improvisadas que vendem frutas, sucos, camisas, viseiras, bolés, vacas com inscrição ao nosso vídeo, sandália, bolsas, cintas e uma grande variedade de comida. Olha só essa barraquinha aqui. Essa barraquinha chama Los Índios. E aqui do lado tem um cartaz escrito Stop Los Índios, quentinha, 5 mil cruzeiros. Nós temos almoço e jantar, 3 dólares, escrito em inglês aqui. Vamos saber do rapaz aqui? Vem cá, você escreveu em inglês aqui? É, fui eu sim que escrevi. Então você só vai aceitar dólar aqui, não? Não, nós aceitamos dólar e o cruzeiro, por preferência, o dólar, né? Eu acho que é melhor o dólar. Moço, há quantos dias suas empadinhas estão prontas? Foi feito hoje, na madrugada. Então tá fresquinha. Tá tudo fresquinho. Tá tudo fresquinho. Olha o tipo de jeito, cara. Olha o bigode. Olha o bigode, mano. Olha o bigode. A maioria veio pra cá de ônibus, de carona, e quer ficar pertinho do palco. Bicicântico, é uma corteira. O que quer mesmo é fazer foda com a cena? Aqui dentro da Cidade do Rock, o movimento é só mesmo de quem está trabalhando. Olha só, os garis já estão tendo trabalho. Eles estão limpando o gramado que o pessoal sujou durante os ensaios da semana toda passada, dos conjuntos que vão se apresentar aqui hoje à noite. Outra turma que vai ter muito trabalho aqui durante esses 10 dias do futebol, vai ser a turma de trabalho nas lanchonetes e nos shopping centers. Vai ter visto na hora que o clima está no palco, de meia-noite às 3, né? Vai ter vindo todo mundo mal aí. Vai ter vindo, né? Na hora que eles entraram, vão pular o balcão, vão pular o balcão, vão pular o balcão. Cara, tem que entrar com o que o cara está falando, né? O cara está falando de Alex Dant, é muito ainda portuguesa naquela época. Na porta da Cidade do Rock, todo mundo fala, como mostra a repórter Guzzi Scamparini. Guzzi Scamparini, é uma hora. De repente, você ouve um riff de guitarra e fica chapadão, mas aí você não sabe se o som é Hard Rock com o merda poupando no meio, aí dá shabu na cabeça, não é? Bem, se você não entendeu nada do que eu disse pra agora, não fique aí na derrota. Esta é a linguagem do rock. A cada nova estação, os fogueiros inventam novas gírias. O que não está ligado nas mudanças, é mudança. A única gíria mais forte que tem é heavy metal. É heavy metal. O que é heavy? É metal. É pesado. É a linguagem do rock. É? Lucifer. Trazer energia. É Lucifer. Novo ao demônio. O demônio é bonito, mano. Rock e art. Eu vendo picolé de heavy metal. Temos aqui o Iron Maiden. Você acha que esse cara tá bom? Quem quiser comprovar pode comprar o meu. Aqui é o picolé de heavy metal. Atenção todos aí, picolé de heavy metal. Que picolé de heavy metal, mano. Escóper? Escóper vai pesado. Olha o cabelo com o gulmel da tia, mano. Aê, mano. Que rica! Ué! Ué! Na roupa sempre um metal em preto. Esses corpos termos, correntes, melalhas e as peiras juntas. Tem um seio ridículo, tem um negócio no estigido. Eles afirmam tudo isso é uma forma de protesto. É um protesto que nós faz contra a área. É protestar o quê, rapaz? Vai caçar no cartelho de aralha, gente? Vai cadar lá, vai caçar no cartelho de aralha, gente? Vai cadar lá, vai caçar no cartelho de aralha, vai na bunda. A idade é muito variada. Mas nunca faça o ritmo. Eu gosto de roupa e roupa que é ridículo, mas não é ridículo, não. Sim. Então, Pedro Neves vai melhorar a vida dos sertaneiros? Sim. Bem, não. A transmografização já não foi de um... Não tem que falar nada por nada, mas os caras faz cinco dias que me deu na banha. Sem ter do cartelho de aralha. Tem uma coisa que eu quero, porque na verdade o que importa é o toque pesado. Tem uma coisa que vem pesado, mas mexe na cabela de escova. É um em que eu soube. O que é melhor? 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 Ah, tem porque o vocalista ele está de carril, né? Nossa! Vem que ela quer rir, irmão! Não é essas porcaria que estão trocando o olho! Não é sério, irmão, é saúde, irmão! Sérima! 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 Seu garante é bom, meu garante! Vamos lá para o seu filho ou sua filha vira metalera! Eu também, meu garante. O pai, o pai não fugiu. Eu vou virar! É o Luiz Caldas! Luiz Caldas, carada, galera! É a molecada do capeta, ninguém tem uma desagida! Vamos agora, molecada! Para de cascar! Rock é muito bom cara, muito louco o Brasil fica ligado a ser o rock e rio quando era rock e era do rio, hoje eu nem sei o que é, mas toca fang, toca forró rock e rio, sei Eu já tinha o que é, eu já tinha o que é